Oi, gente! Tô aqui no galinheiro, como vocês podem ver, eu saio um pouco pra cá que tá escuro ali, ó. Não olha a minha cara, gente, que eu ainda tô meia doentinha. Tô aqui no galinheiro, né? E aí hoje eu fiquei uma semana sem colher ovos das galinhas e hoje eu vou mostrar pra vocês o quanto os ovos tem. Eu acho que tem umas três ou quatro galinhas que tá botando no ninho só. Que elas são assim, gente, pode ter vários ninhos, mas elas querem botar sempre no mesmo ninho. Ó, são aquelas ali, ó. Aquelas galinhas lá. São quatro, né? E elas estão botando tudo no mesmo ninho praticamente. E aí eu vou mostrar pra vocês, gente, que eu fiquei uma semana sem colher. Ó, olha só. Já tirei lá daquele ninho de lá, mas olha o tanto que tem, gente. Só nessa caixa aí. É muito o alvo. Só numa caixa. Só no ninho, olha, gente. Elas botam tudo junto. Acho que tem umas três ou quatro botando no som nesse ninho. E é muito engraçado as galinhas, gente, porque às vezes elas ficam duas juntas no mesmo ninho. E aí eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês, gente. Pra vocês verem mais de perto, ficar melhor a visão, né, de mostrar que eu vou colher os ovos, né, que eu fiquei uma semana sem colher. E é isso aí, gente. Se você está chegando agora no nosso canal, você ainda não é inscrito, se inscreva pra fortalecer. Dê o seu joinha e faça os seus comentários. Coisa de NASA na roça colhendo ovo com vocês. Bora lá, gente? E aí? Comenta aí, você gosta de ovos caipira? E aí eu vou virar agora a câmera pra gente colher junto. Bora lá? Olha só, gente. Já peguei aqui do lado, né, esses ovos. Mas olha o tanto, gente, que é muito engraçado, porque tem... Eu acredito que tem umas três botando no mesmo ninho. Dá uma olhada, porque tem ovos grandes e pequenos e de cores diferentes. Olha só, gente. Como eu trabalho fora, que vocês sabem, né, Eu fiquei uma semana sem colher ovos. E olha só, porque agora, gente, começa a temporada de chuva aqui no sítio. Eu não vou deixar nenhuma galinha chocar por esses tempos. Porque os pintinhos ficam na chuva, a umidade. O excesso de água não faz bem para os pintos. E como eu costumo falar aqui, que eu deixo as galinhas soltas, né? Eu deixo apenas cinco dias presas com os pintinhos. E aí depois eu solto elas, porque tem aqui o mato, né? Eles vivem ao meio da natureza, ciscando. Porque a gente sabe que galinha gosta de andar no meio das folhas, né? Ao meio da natureza. Então, eu não vou deixar nenhuma galinha chocar por esses dias. Então, nós vamos recolher esses ovos agora. Olha, gente. São ovos diferentes. Esse é bem grande, olha esse menor. É muito ovo, gente. Muitos ovos de galinha caipira. Que é uma delícia. Eu gosto bastante, gente. É um dos alimentos mais saudáveis que tem. É ovos de galinha. A gente sabe disso. E aqui no sítio, graças a Deus, eu tenho fartura. Eu levo, gente, para a cidade, para trocar lá na feira com verduras. Lá tem um rapaz que eu fiz amizade com ele. Eu vou deixar apenas dois ovinhos. E olha só, gente. É muitos ovos. E aí, eu levo as cartelas de ovos e troco com verduras com ele lá para mim. Que é muito interessante, né, gente? É uma base de troca lá. E aí, é um negócio, né, gente? Eu levo os ovinhos e troco com verduras. Muito interessante. E olha só, gente. Muitos ovos. Vou virar para cá. Tem ovos de várias cores. Como eu disse, são várias galinhas que estavam botando no mesmo ninho. E olha, gente. É muitos ovos, ó. Encheu a cuia. E aí, eu deixo um em cada ninho, ó. E mesmo assim, gente, elas botam... Elas querem botar sempre no mesmo ninho, ó. Pode ver. Só tinha essa daqui que eu tirei. Que eu já tinha recolhido. Que eu mostrei para vocês. E aqui está os pintinhos. Olha, gente, como eles se desenvolveram bastante. Olha aqueles pintinhos. Eles se desenvolveram bastante. A mãe já abandonou. Mas eles estão bem, super saudáveis. Só que, gente, lembra que era 14 pintinhos que nós tiramos junto. Que ela botou lá fora. Chocou, né? Eu trouxe. Mostrei o vídeo aí para vocês que acompanham no canal. E, gente, vocês acreditam que foi a cobra que comeu. Eu estava comendo todos os pintinhos. Todos os dias sumiu um pintinho. E olha só quanto que ficou, gente. Apenas sete pintinhos. Todos os dias, gente, a cobra. Uma cobra caninana preta vinha comer os bichinhos. Aqui ao redor do galinheiro. E meu marido achou. A cobra estava com pinto já na boca. Não deu nem para gravar. Porque foi uma coisa muito rápida, sabe, gente? Quando a gente escuta a galinha gritar que a gente vê. Ela já deu o bote. E aí sobrou de 14 pintinhos e sobrou só sete. Já pensou, gente? E ela ia comer tudo. Porque estava todo direto, direto. Estava sumindo. Cada dois dias sumia um pintinho. E olha só como eles se desenvolveram tão bem grande. Era para ter bastante. Mas como vocês sabem, aqui no sítio a gente tem esses predadores, né? Tem os gavião também. Os alimentos deles já se alimentaram. E aí eles estão aí no galinho do pau. Bonitinho que eles ficam, né, gente? E aí, gente, aqui eu tenho uma galinha, ó. Essa daqui, gente, tinha oito. Olha, só está com três. Por quê? Porque a cobra também estava comendo. Já pensou, gente? É demais, gente. E não é só uma não, tá, gente? Esses dias, a gente... Vocês sabem que eu trabalho fora, que nem eu falo. Quando nós chegamos, tinha uma aqui em cima, gente, do telhado do galinheiro. Uma enorme, uma cobra enorme, enorme, enorme. Ela vem, gente, porque ela come os ovos, come os pintos. Essa daqui, gente... Essa daqui foi a demais. Essa daqui ela tinha dez pintinhos. E olha só, só está com quatro. E a cobra vai comendo tudo. Vou fechar, porque senão não vai querer sair. E aí a gente deixa fechado à noite com tela, que daí a cobra não vem. Porque senão vem os predadores à noite também, gente. É muito predadores aqui. Às vezes é desanimador. Às vezes eu fico triste, sabe, gente? Desse daqui, ó, desse frango grande aqui, que ele é um frango. Ele tem mais ou menos uns seis meses. Pode ver que ele é bem grande. A mãe dele e os irmãos dele, todinho os predadores levaram. Era seis, gente. De verdade. Chega dói no coração da gente. Às vezes a gente deixa de comer para aumentar e o predador vem e leva. Então a gente tem muito esse grande problema que nós temos aqui no sítio. As picotinhas estão chegando ali, ó, o jeito que eu sou meio doidinha. O predador também comeu todinho os ovos dela, que elas botam no mato. Quando a gente chegou lá, estava só as cascas. Entendeu? O predador também comeu todinho os ovos da minha cotinha. Elas são quatro. Só está duas aqui. Deve ficar por aí ainda, pastando. Porque o picote, ele fica no mato. Aqui é conhecido como picote, a galinha d'angola, tá, gente? E é muito difícil você criar esses bichos, essas aves. Elas são umas aves bonitas, como vocês podem ver. Elas botam muitos ovos, né? De 30 até 50 ovos. Só que os predador comem tudo, gente. Tudo, 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 tudo. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da colheta de ovos hoje aqui no galinheiro. E se você, né, chegou até aqui e você ainda não se inscreveu, se inscreva pra fortalecer. Dê o seu joinha e faça os seus comentários. Coisas de nada na roça pra vocês. Deixa eu jogar. Elas gostam de arroz. Deixa eu abrir aqui. Eu já vim pra jogar arroz pra elas. Elas gostam de arroz quebradinho. Vê? Ó. Ó como elas ficam felizes, porque elas cantam, gente. Era muitos. Eu tinha seis, gente. Também tudo foi sumindo. É, infelizmente, no sítio tem esse tipo, né, de predador. A gente tem que conviver com isso, né? Eu disse pra vocês. Olha, gente, é muito ovos. Olha só. Uma cuia de ovos. É ovinhos pra semana inteira. Ó. É ovinhos pra semana. E aí Ovinhos pra lá.